Dois números reais têm soma 30 e diferença 6. O produto desses números é igual a... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Dois números reais têm soma 30. Não sei quais são esses números, vou utilizar letrinhas para representá-los. Então vou escrever assim, ó. Então, A mais B igual a 30. Certo? Dois números reais têm soma 30. Então eu escrevi A mais B igual a 30. E diferença 6. Então eu vou escrever assim, A menos B igual a 6. Então eu tenho aqui um sisteminha. Tenho dois números cuja soma é 30 e cuja diferença é 6. Gostaria de saber quais são esses números, porque eu desejo calcular o produto. O que é o produto? Resultado da multiplicação, né? Então eu desejo saber quanto que dá A multiplicado por B. Então uma maneira de eu descobrir é descobrir quem é o A e quem é o B e depois realizar a multiplicação. Então para realizar essa multiplicação, vou tentar descobrir o A e o B, tá? E para tanto eu vou utilizar aqui o método da adição para resolver esse sisteminha. Então vou colocar um tracinho aqui e vamos fazer a adição. Como é que vai ficar? Eu vou ter aqui, ó. A mais A, 2A, tá? Mais B, menos B, 0, né? Vou colocar aqui mais 0, só para não deixar o espaço vazio. E 30 mais 6, 30 e 6. Ó, A mais B igual a 30. E A menos B igual a 6. Se eu realizar a adição A mais B com A menos B, é a mesma coisa que eu realizar a adição 30 com 6. 30 com 6 dá 36. A mais B adicionando com A menos B, o mais B com menos B dá 0. E o A mais o A dá 2A. 2A mais 0 é 2A mesmo, porque o 0 é elemento neutro da adição. Então fica 2A igual a 36. Se 2 vezes o valor de A é 36, então é porque o A é a metade de 36. É 36 dividido por 2, que dá quanto? Dá 18, né? 2 vezes 18 é 36. Então, daqui a gente pode concluir que o valor de A é 18. Ótimo! Então a gente já percorreu uma parte do caminho para determinar o valor do produto dos números, né? Já sei um deles. Para eu descobrir o outro, eu pego uma dessas relações e substituo o valor que eu encontrei. Encontrei que o A vale 18. Então vamos pegar essa daqui, ó. Trazer para cá, ó. A mais B vale 30. Então como o A é 18, eu posso escrever assim, ó. 18 mais B igual a 30. Então o B vale quanto, né? Se o 18 mais o B dá 30, então o B é o 30 menos 18. O B vale quanto? Se de 30 você tira 18, fica 12, né? Então B vale 12. Veja que A e B dessa forma realmente são uma solução do sistema. Se você pegar 18 mais 12 dá 30. E se você pegar 18 menos 12 dá 6. Então 18 e 12 são os números, né? Que a gente estava procurando. Para terminar, basta realizar a multiplicação agora. 18 vezes 12. Vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Porque eu quero o produto dos números, né? Então eu farei 18 multiplicado por 12. 2 vezes 8 é 16, fica 6 e vai 1. 2 vezes 1 é 2, com mais 1 é 3. Escrevo bem aqui. Agora, 1 vezes 8 é 8, escrevo aqui na coluna dele, né? E 1 vezes 1 é 1. Coloco um tracinho aqui e realiza a adição. 6 mais nada é 6. 3 mais 8 é 11, fica 1 e vai 1. 1 mais 1 é 2. Então, a resposta é 216. O produto dos dois números é 216. A vezes B, já que o A é 18 e o B é 12. Então, A vezes B dá 216, tá certo? Qual é o nosso item correto? Nosso item correto aqui na prova é o item B. Se você gostou, clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!